Oi, gente! Hoje eu vim mostrar pra vocês algumas comprinhas de papelaria que eu fiz. E essas comprinhas de papelaria são coisas básicas que eu tava precisando, tirando isso aqui, que eu achei uma fofura, gente, não resisti. Mas calma, que depois eu mostro. Vou começar mostrando essas tintas aqui, ó, da Acrilex, tinta guache, que vem 12 cores. Eu sempre quis ter essas de 12 cores, eu comprava aquelas que vinha 6, sabe, gente, cor básica mesmo. Essa aqui é bem legal, que vem em vários tons, ó. Esse azul claro, azul escuro, tem o verde claro, um verde mais escuro, marrom, preto. Olha que lindo esse rosa, gente, perfeito. Aí tem vermelho, laranja, esqueci o nome dessa cor, gente, amarelo e branco. Tem cores, assim, gente, bem legal, acho que vale a pena comprar esse kit de tinta, né. Aí depois eu comprei, gente, esse aqui foi pela internet, porque eu fui em todas as papelarias, lugares aqui da minha cidade e eu não encontrava esses lápis de pintar aqui, ó, da Faber-Castell, que eu tava querendo muito, muito mesmo. Eu vi muita gente falando sobre eles, que eram bons, né. São eco-lápis super soft, gente, não sei se vocês já ouviram falar neles. E o que que eu achei, né, que eu já até usei, já pintei com eles, né. Pera aí, gente, deixa eu abrir aqui. Bom, eu gostei das cores, só que na hora que eu comecei a apontar eles, gente, eles começaram a quebrar bastante. Eu não sei se foi só eu que aconteceu isso, né, ou o apontador, enfim. Olha esse, gente, o tanto que apontou. Como eu usei bastante, né, e chegou na hora de apontar pela primeira vez, e aí eu apontei e na hora de pintar quebrava. Eu não sei se isso só aconteceu comigo, né, gente. Mas me conta aí depois nos comentários. Ó, vem todas essas cores. Bem legal esse kit, gente. Comprei também post-it, que eu gosto, gente, de colocar em caderno, me organizar, né. Aí eu comprei dessas cores. É amarelo, verde, laranja e rosa. Ó. Uma agendinha, né, de 2023, pra mim, me organizar, ainda não escrevi nada nela. Mas olha só, ela é rosinha, minha cor preferida. Aí comprei lápis de escrever também, que tava faltando. Ah, na verdade, até umas canetas, pera aí. É, caneta básica mesmo, tá, gente. É, vermelha. Lápis, né, não sei se eu falei. E essa colinha aqui, gente, que é uma cola em bastão. Se bem que eu nem tinha cola em bastão, é útil aqui pra mim. Só que eu achei tão fofo, gente. Olha a tampa dela, é de abacaxi. Olha isso, gente. É da Tris. Muito fofo, gente. Quando eu vi, me apaixonei. E, por fim, eu comprei, eu já até abri, gente, pra testar. Esses pincéis aqui, ó, aqui, gente, pincéis escolar. Que ele tem várias pontas, tá vendo? Essa aqui é mais grossa, mais fininha. E são muito bons, tá, gente? Eu recomendo. E foram isso, né, gente? As minhas comprinhas de papelaria. E eu só quis vir mostrar mesmo pra compartilhar com vocês. Porque eu amo essas coisinhas de papelaria, gente. Quem aí gosta também. Mas já gostou do vídeo? Deixe o seu like, que eu posso fazer mais vídeos de comprinhas de papelaria. Que eu sempre tô comprando algumas coisinhas. E se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo. Tchau!